E aí, DJ Kennedy? Tu é o brabo por quê, meu bom? Tá deixando as piranha com sede? Tu é mal, hein, fi? Aê! É um a zero pro DJ Chulo, porra! Respeita! Mandela! É sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada eu acho gostosinho É o nosso segredinho, mas eu vou confessar Que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem até mim Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela, nem ela nada comigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo É sempre assim, bateu a vontade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada e eu acho gostosinho É o nosso segredinho, mas eu vou confessar Que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem até mim Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo É sempre assim, bateu a saudade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada eu acho gostosinho É o nosso segredinho, mas eu vou confessar Que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu broto na casa dela Mas se eu chamar, é ela que vem até mim Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo É sempre assim, bateu a vontade e ela vai ligar pra mim Pra dar aquela sentada eu acho gostosinho É o nosso segredinho, mas eu vou confessar Que bateu a vontade, eu também ligo pra ela Já é combinado, o nosso lance é assim Se ela me chamar, eu broto na casa dela Se eu chamar, é ela que vem até mim Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Mas não tenho nada com ela e nem ela nada comigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo Só é minha chota amiga e eu sou seu pau amigo Não tenho nada com ela Não tenho nada com ela Não tenho nada com ela